Barra Funda, és minha paixão Do céu, vem a revelação Nesta avenida, a consagração Barra Funda, diretamente da Barra Funda Alô, camisa, camisa verde e branco Dá o som, bateria, toca, furiosa Muito viola Segura, segura Quem da comunidade? Hoje é o dia da minha estrela brilhar Sinto a magia no ar, tem alegria Hoje é o dia que o sonho profetizar Em verde e branco vibrar De emoção Meu camisa é campeão Meu camisa é campeão O sol Sol Astro, ei Que ilumina o meu destino Simbologia do futuro A luz da visão Entre visões Eu acredito No Egito o dom floresceu Despertando civilizações Astrologia, várias formas de prever Tem jogo de cartas e pai e tarô Na inquisição foi proibido Na palma da mão Traçado o caminho A cigana me falou Tá escrito Na bola de cristal E a minha sorte vai brilhar no carnaval Na palma da mão Traçado o caminho A cigana me falou Tá escrito Por quê? Na palma de cristal E a minha sorte vai brilhar no carnaval No amanhã No amanhã O que será? Tudo pode acontecer Eu já vendi a mãe de santo pra jogar Olhei, olhei Olhei a previsão, hoje a calma Consultei a numerologia Botei fé na profecia Quando firme o mapa astral Mas afunda, respira a paixão Do céu Vem a revelação Nesta avenida O que é o que? A consagração Hoje é o dia Da minha espera brilhar Se tua magia no ar Vem a alegria Hoje é o dia Que sonho profetizar Em verde e branco vibrar Que emoção Eu ganho o seu Meu camisa campeão Graças a Deus Meu camisa campeão Eu sou Sou Astro de Deus Que ilumina o meu destino Simbologia do futuro A nossa visão Meu vice-presidente É o Egito O Egito Doce Lista da guarda De respeito Os olhos Astrologia Para as palmas de Vem Coz As piensas O que é o que? O que é? O que é? Obrigado.